Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luíde e hoje eu estou aqui meio improvisado para fazer esse vídeo, não tenho cenário de fundo ao qual vocês estão acostumados, que são as prateleiras de livros, mas é para uma boa causa. Hoje, eu até vou olhar mais para o PC daqui a pouco aqui, começou hoje 2 de maio de 2022, começou a quarta edição da Feira do Livro da Unesp. E essa Feira do Livro é virtual, ela fez bastante sucesso de maneira virtual em 2021 e eles repetiram a dose em 2022 com o modelo virtual. Há inúmeras editoras participando e elas dão pelo menos 50% de desconto em cada livro que elas colocaram. Elas não são obrigadas a colocar todo o catálogo, mas elas colocam os livros à disposição, à venda, então tem vários. A grande questão aqui, você tem que saber, é você vai entrar no site do livro, da Feira do Livro, e nele você vai ter que olhar as editoras, clicar nas editoras, entrar nos sites delas e daí ver, tem uma listinha ali de cada livro que está em desconto, né? E depois você tem que colocar o desconto em cada editora, então você não faz uma compra só, tá? Você tem que fazer várias compras, uma compra em cada editora. Vamos lá para a tela que eu vou mostrar para vocês, né? Então o site é essefeiradolivro.com.br E está dizendo, né, desconto no mínimo 50%. E eu vou rolar a tela aqui para vocês, né, para mostrar as editoras, gente. Quais editoras estão participando. Eu já estou aqui namorando vários livros, eu estou doido para comprar vários, né, que eu estou há muito tempo querendo. Então a gente tem editoras muito boas e de variados estilos de livros, tá, gente? A gente tem a editora 34, a gente tem a Tordesilhas, a Aleph, que eu adoro, que é ficção científica, mas a gente tem, olha, a Lameda, a Donis, tem várias que eu nem conheço. É, Artesã, Anitta Garibaldi, a Antofágica eu não vou conseguir não comprar dessa vez. A Antofágica é uma editora maravilhosa com edições modernas para livros clássicos. Ateliê e a Autêntica, a Aine, que faz umas edições super bonitinhas de ensaios. A Bus, que faz livros para um público mais abrangente, assim. Eu estou lendo um livro da Bus agora sobre viagens, é um livro muito bom. Com a Bogó, a Companhia das Letras, que dispensa apresentação. A Cult, a Devir, a Dizal, a Dublinense, que é uma boa editora também, assim, do gênero que eu gosto, né, que é a editora brasileira contemporânea. É, Lefante, a Estação Liberdade, a Faria e Silva, que é meio nova, assim, eu vi recentemente, eu não conhecia. A Global, que é clássica, né. O Grupo Record, eu não sei, eu não entrei para ver na Record quais livros que eles deixaram aqui disponíveis. A Hedra, a HarperCollins, a Iluminuras, a Intermeios, Kalinka, LPM, Côter, Morro Branco. Fiquei muito contente de ver aqui a Reformatório, aqui dentro da, dessa lista. É uma editora de literatura contemporânea que eu gosto muito. As perspectivas, perspectiva que tem ensaios, né, nas ciências sociais, nas humanas no geral, na literatura. A Todavia, né, entre outras. Então, gente, não perca tempo. Eu acho que, assim, para nós que somos consumidores, né, de livros, você aí que é consumidor e consumidora de livros, que gosta de ter o livro impresso aí na sua mão, que gosta de ter a sua biblioteca, eu acho que é uma oportunidade muito grande e muito boa, porque é um desconto muito bom. E, assim, pelo menos do que eu vi aqui por cima, não é aquele tipo de falsa promoção, sabe, que coloca o preço, por exemplo, o preço do livro é 50, aí coloca lá 100, né, de 100 por 50. E, na verdade, não tem desconto. Não, tem desconto, sim. Eu não sei dizer se realmente é 50. Estão dizendo que é 50 e eu prefiro acreditar que é 50%. Mas, assim, há desconto, sim, tá, pessoal? Não há aquela subidinha de valor só para dizer que é um desconto. Então, assim, aconselho vocês a procurarem, a conhecerem, então, esse site e aí olhar editora por editora. Comece a olhar já. É um conselho. Comece a olhar já, porque vai até dia 8. Então, nós temos aí praticamente uma semana. Até domingo, vai. É dessa segunda até domingo. Se eu deixar muito para o final, né, não sei o número de exemplares que talvez eles colocaram à disposição, se eles têm uma tiragem boa para vender, né, e outra, para você também olhar com calma cada editora. Porque é muita coisa, é muito livro, é muita informação. Então, eu aconselho vocês a olharem com calma desde hoje. Pega aí duas, três editorazinhas por dia, vai olhando, e à medida que você achar que é legal já para fechar as compras, você vai comprando, tá bom? Escreva aqui nos comentários se você gosta desse tipo de vídeo, de promoção, de desconto, de notícia também, né? Diz aí se você vai comprar algum livro nessa feira. E diz também se você gosta desse tipo de feira para poder completar a sua biblioteca, tá bom? E no final de tudo, se você comprou, escreve aqui nos comentários para dizer quais livros você comprou, tá? Eu vou comprar provavelmente e ao final da feira eu vou escrever aqui nesses mesmos comentários os livros que eu comprei nessa feira do livro, tá bom? E é isso, gente. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho